Mas tem aquele pai que em casa ele é de um jeito e na rua ele é de outro. As mães sabem disso. É aquele que os filhos têm medo de falar com ele. É aquele pai risto demais. Os meninos chegam tudo... Pai, diz o que é. Pai, me arranja dois real. Pra eu comprar uma coxinha lá na escola. Porra de dinheiro, rapaz. Menino, pensa que eu sou feito de dinheiro. Todo dia pedindo dinheiro. Comprar coxinha, rapaz. Não tem banana em casa, não tem pão. Tira o miolo do pão, bota a banana, leva um sanduíche de dinamite pra escola. E porra de dinheiro pra coxinha, rapaz. Na rua ele é diferente. Na rua, ele encontra com essas meninas que baixam nas esquinas, as blusinhas sem sutiã, o irraiguinho ligado. As bichinhas usam essas calcinhas, pé de chibio, aquelas, né? Fica parecendo a regada e a penteeira aqui na frente, assim. E fica relando os peitos nele. Doutor Henrique. Me arranja dez real pra eu ir pra uma festa na escola. E ele pega na bunda dela, hein? Tá ficando uma mocinha. Tome vinte. Não queria dar dois ao filho. Em casa, a pobre da mulher varrendo ao chão e a comadre, que já descobriu quem é o cumpadre Henrique. Ô, comadre, quantos anos casada com o cumpadre Henrique? Aí a velha parou com a vassoura e disse... Ô, mulher, são quinze anos, quinze anos de alegria. Que pai. Que chefe de família. Que homem amigo. Cúmplice dos meninos. Pai educador rígido. Aí a velha disse assim... Tu tá falando de quem? De algum filme? Comadre, nós estamos falando do teu marido, bestada. É ele mesmo. Mas não existe isso não, comadre. Homem é tudo igual, esses carcorros, vive mentindo, interpretando papel, comadre. Mulher, tu quer acabar com o meu casamento, rapariga dos quatro finos? Desaparece daqui, rapaz. Tu não casou e quer botar terra no meu, rapaz? Não é terra não, tá aqui o endereço que esses cabra safado vivem socados num cabaré. Aí olha o endereço onde teu marido vive. Bota pra lá que eu não quero ver a fita merda, rapaz. Uma mulher varre o chão e olha pro papel. Varre e olha pro papel. E eu digo a vocês, porque mulher não é curiosa. O pessoal tem uma história de dizer que mulher é curiosa. Mas não. Se você quiser acabar com o dia da mulher, De manhã cedo você chega pra ela e diz Minha filha, tem um negócio pra lhe contar, mas eu só conto de noite. Aí sai. Matou-la. Ela vai vir logo atrás de você. Diga logo o que é. Não tem esse negócio comigo não de noite. Vá, o que é. Diga logo o que é. Minha filha, de noite, quando eu voltar eu conto. Mas nada demais. É demais. Vá, diga. E a mulher não aguentou de tanto rodar, pegou o papel. De noite, chega a visita. É, doutor Henrique. Ela disse, Henrique, meu filho, vamos fazer um social? Ele disse, não vamos não. Não vamos não, porque eu botei o carro pra fazer a revisão. Mas que besteira. Quando a gente namorava, a gente andava a pé, andava de ônibus, andava de táxi. Por que a gente agora não pode pegar aí um carro? E pra onde é que você quer ir? Um restaurante novo tem aí. A mulher começou a moer dentro de casa. Ele, bora, bora, bora. E ela entrou no táxi com ele e era só dizendo, dobra aqui, dobra ali, dobra aqui, dobra pra lá. Passa essa outra rua. E Henrique notando que o táxi estava indo pro cabaré. Aí foi ficando cirmado. Assim feito o gato que viu o Rottweiler. Minha filha, esse lugar presta. E ela disse uma frase que todas as mulheres dizem. O lugar não importa. O que importa é que eu tô com você, meu filho. E olhem. Começou. Parou de frente. Henrique disse, eu não vou descer não. Ela disse, você vai descer. Por que você não vai descer? Você já veio aqui? Nunca vim. Eu nunca vim. Agora, um lugar com luz azul não pode prestar. Henrique, desce Henrique. E ele desceu. Feito bode quando vai tomar banho. É travado o ABS. Quando ele botou o pé dentro do cabaré. Que passou a cara. Uma banda de pagode tocando. Queremos agradecer mais uma vez a presença do doutor Henrique aqui com a gente. Aí a mulher empurrou ele pra dentro de vez. Cabra safado. Explique. Aí vocês sabem, vocês mulheres sabem como é. Homem raciocina lento demais. Aí atrás de uma resposta. De inventar uma média pra dizer a mulher. Sabe qual é a arma que o homem usa? Tenha calma. Que é pra dar tempo dele pensar, né? E a mulher, eu tô calma. Diga o que significa ele. Tenha calma. Tenha calma. Você tá nervosa? Eu não tô nervosa, rapaz. Ele, tenha calma. Esses meninos tocam na praia. E eu dou um dinheirinho aos meninos. E eles tão me prestigiando que eu me viro. Henrique, tu não me engana, Henrique. Lá vem o garçom. Um mago alto. Doutor Henrique. A mesma mesinha de lá das caixas de som. Pra ninguém lhe ver. Discreto ali, tá. E a mulher, e agora Henrique, o que significa ele? Tenha calma. Tenha calma. Quando a banda vai tocar, o garçom vai junto. Aí eu dou a banda e dou o garçom aqui pra mim. Henrique, tu pensa que me engana? Tu acha que eu tenho cara de besta, Henrique? Calma, garçom. Cervejinha. Pra esfriar o sangue minha mulher, que ela tá perreada. Fala da puta, tu quer acabar com o meu casamento, rapaz? E ele se senta e começa a tomar a cerveja. E o homem é assim. Quando se sente ameaçado, que a mulher tá perto de descobrir as coisas dele, aí ele aumenta a voz, fica brabo pra sufocar a mulher. É uma arma que ele tem. Aí lá, Henrique, eu tô achando esse lugar tão peculiar. Você, Henrique? É banda ali prestigiando, garçom com mesas exclusivas. Ele se levantou, deu um murro na mesa e disse, eu nunca vim aqui, rapaz. Eu nunca vim nessa porra, rapaz. E a mulher calada. Você foi quem me trouxe aqui. Aí ia passando uma rapariga da bunda murcha, olhou pra ele e disse, Henrique, bate. Aí empurra, empurra. Cabra safado. Como é que você diz que não... Você nunca tirou brincadeira comigo de Henrique bate agora aqui essas quengas fazendo isso, rapaz? Eu não vou ficar má aqui não, beleza? Tá certo, vamos embora. Aí o homem vem dizendo, né? Você, eu não gosto de sair com você. Porque toda vez você inventa uma confusão que é acabar com a noite. Olha. E a pau da mulher, vamos embora, safado. Garçom, vem aqui, eu vou me... Eu é que quero ir embora. Garçom, lá, conta. Magão de novo. Doutor Henrique, quer que pendure junto com as outras ou vai pagar tudo agora? Aí não deu certo, mas não. Era empurra, empurra. Você desmoralizou minha família, cabra safado. O que é que eu vou dizer a seus filhos? E a confusão pegando fogo. E ele disse, eu é que não saio mais com vocês. Entraram num táxi. Aí o táxi foi embora e os dois discutindo dentro do carro. Eu não ando mais nunca com você. Você foi quem acabou com a noite, rapaz. Podia ser um negócio bacana. Foi você que me levou pra esta merda. Eu nunca estive lá. Teve sim, como é que pode? Aí o garçom, o motorista não aguentou e freou. Doutor Henrique, quer que eu desça essa rapariga na tapa? Tá bom. As férias se passaram. Vamos parar de beber? O calendário do brasileiro foi feito só pra cachaça. Porque depois das férias, em cima é o carnaval. E nessa terra, meu povo, Pernambuco, se não tivesse nada, o povo inventava. Enfeitava um cabo de vassoura, um negócio, botava uma veladeira. Porque o povo é criativo demais quando quer vadiar. Você vê, um ano em Olinda, o cabo ia passando, tava fazendo uma reforma de uma casa. Ia passando com uma porta na cabeça pra fazer a reforma. Os cabos disseram, Olha, o bloco da porta tá vindo aí. E a pensou. E essa porra dessa porta hoje é o bloco que arrasta mais gente em Olinda. É um caba com uma porta, aí sobe umas mulheres, faz uns tripetis em cima, é uma esculhambação maior do mundo. Uma porta. Aí você vê, o povo daqui, quando quer brincar, brinca com qualquer coisa. E no carnaval, meu filho chegou pra mim e disse, pai, me arranje trezento. Eu digo, meu filho, só quer trezento? Ô, menino barato, onde molesta tu vai com trezento? Ele disse, é pra eu brincar o carnaval, eu vou comprar um abadá. Eu digo, isso é negócio de comer, meu filho? Não, pai. E veio me falar do carnaval dele, eu quase caio pra trás. Já pensou, o carnaval do meu menino é correndo atrás de um caminhão cheio de caixa de som. Ele enxiqueirado, feito bode, dentro de uma corda. Porque esses cantor de trio elétrico é o povo que ganha mais dinheiro fácil no mundo. Porque eles não cantam a música inteira. Você pode prestar atenção. O cantor chega e diz, vamos lá! Demorou, mas chegou a hora. Vocês! Aí ele sai. Aí o povo vai cantando. Daqui a pouco ele volta. Aí diz, vamos lá! Chiclete, chiclete, chiclete! Vocês! E é o tempo todinho nesse moído. E ainda tem uma história de arrodear o trio. Já pensou, o menino pagava 300 pra ficar dando canga pé arrodeando um caminhão, rapaz? Eu digo, esse menino fumou maconha vencida. Não pode ter um negócio desse. Digo, meu filho, vamos fazer um acordo? Eu vou lhe dar 50. Vou colocar na radiola um disco de Claudio Noivermano. E você vai fazer finca pé arrodeando a casa. Pode correr. Porque se você cair, sua mãe bota um gelo, eu dou uma água com açúcar pra você, a gente vai ajeitando aqui e tal. Digo, mas meu filho, que carnaval da molesta, meu filho, que carnaval peba da gota. No meu tempo não tinha isso. Porque não diz, né? Os pais não diz. No meu tempo não tinha isso. Pra que eu fui falar, rapaz? Meu menino veio de lá e disse, tinha não? Tinha não. No tempo do senhor, o carnaval não era peba, não. Ô, senhor, pensa que eu não me lembro. O senhor saia de noite com mamãe pro clube. Quando eu chegava lá, feito piruton, tá rodeando pelo mesmo lugar. a noite toda. Feito um casal de palhaça arrudeando. Só arrudeando. Aquilo é negócio pra doido, papai. Eu me lembro que o senhor chegava numa mesa onde tinha um vizinho nosso que o senhor tinha visto ele de tarde. Fazia uma festa, parecia que fazia dez anos e não via. Tomava logo um copão e arrudeando de novo. No outro dia, papai, o senhor chegava com uma dor de cabeça deste tamanho. Metade era as cachaça e metade os currupinhos que o senhor deu dentro do clube. Como é que o senhor não diz que o seu carnaval era bacana? Era peba, rapaz. E eu tinha que concordar com o meu filho, mas não tem esses negócios que a gente não pode perder pros filhos, né? Eu digo aí, meu filho, você tem razão, meu carnaval era peba, mas a coisa que mais me deixa alegre no seu carnaval é que um dia eu, de lado de um trio elétrico, tinha um cantor lá em cima, o rapaz cantou uma música, eu fiquei logo arrepiado. Arrepiado e quando ele começou a cantar eu quase que voou as lágrimas. Que música linda. Que música romântica. Que linha melódica maravilhosa. Aquilo é um gênio da MPB. Esse cara fez uma música, meu filho, que eu quase choro. Que era aquela carrinho de mão, papá, padabadabá. Que letra linda. Olha, meu filho, o lindo dessa música não era nem o carrinho de mão, era o padabadabá. No outro ano, esse rapaz se superou, fez outro clássico, aquela música extraordinária, aquela, é na manteiga, 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 manteiga. Meu filho, eu cheguei até a desafiar Deus, eu digo, senhor, como é que o senhor dá tanta inteligência a um homem só? E deixou os outros sem nada? Para que eu fui fazer isso? Deus castigou. no outro dia, no outro ano, o rapaz veio com outra música. Eu digo assim, rapaz, era para estar na NASA, Academia Brasileira de Letras, que ele fez aquele clássico, boneco doido, vai boneco doido, boneco doido, boneco... Para que eu fui falar isso? Meu filho, achou logo que era gozação. Disse, no tempo do senhor, eu digo, no meu tempo, não tinha esse tipo de música? Ele disse, não tinha, não tinha. papai, o senhor está pensando que eu fico idiota? Veja que música linda, pai, do seu tempo, romântica, que cantavam no carnaval. Vê que coisa linda, papai. Eu dou mil, 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 você dá mil, é mil, meu, com mil, teu, isso é lindo, papai. Isso é lindo. Outra, papai, do seu tempo, eu mato, eu mato, quem roubou minha cueca para fazer pano de prato. Que coisa romântica, papai. Sem contar, papai, que eu cresci e ouvindo o senhor cantar em casa. Lá em casa tem um bigurrilho, um bigurrilho, fazia mingau. O senhor está velho e não sabe que porra é bigurrilho, papai. E eu fui olhar, eu digo, era mesmo. Porque o carnaval é essa festa que tirando as manifestações folclóricas não fica nada. As músicas tem que ser de fácil aceitação, assimilação, porque você não tem tempo, tem que ter uma sonoridade boa e é uma festa para você extravasar. Claro, respeitando o espaço do seu semelhante. A festa fica linda. Eu tive nessa festa em Bizerro, meu amigo, que coisa bacana. Tanta gente no meio da rua, ninguém viu uma tapa, um empurrão. aquela brincadeira bacana. Aquilo sim, carnaval bacana, participação. Mas eu não podia perder para meu filho. Já tinha me lascado no trio elétrico. Eu digo, rapaz, eu vou apelar agora. Meu filho, você tem razão, as músicas são assim mesmo, mas eu não posso abrir mão do meu gosto. E da música popular, eu sou apaixonado por Gilberto Gil, nego de ouro. canta rumba, bolero, baião, chachado, reggae. E a música que eu mais gosto de Gilberto Gil é uma música que ele fala numa chacina onde a mãe dele matou o pai dele e ele, como um bom filho, ainda deu dois tiros no pai e errou. Vocês nunca ouviram essa música aqui em Limoeiro, não? já ouviram, é porque não se lembra assim da letra, porque eu acho que eu não disse direitinho. Eu vou cantar um pedaço da música e você vai ver se não é. Ô, mãe, matou pai. Ô, mãe, matou pai. Errei! Ele não disse que errou? Diz. Ao chegar em casa minha mulher deu logo a molestia. Como é que você vai pros cantos fazer apologia à violência, rapaz? Como é que você faz um negócio desse? Por que você não cantou lá a música que eu dediquei a você pelos 10 anos de casado, que é uma música linda de Gilberto Gil? Eu digo, porra, eu devia ter cantado essa mesmo. Que é a música que minha mulher me dedicou quando nós fizemos 10 anos de casado. É uma música linda. Tem tudo a ver pra quem fez 10 anos de casado. E eu não sou egoísta, vou ter que dividir com vocês. A música é assim, uma com fé eu dou a segunda custa uma faia. Uma com fé eu dou a segunda custa uma faia. E essa música serve até pra quem tem menos de 10 anos. Já tem neguinho com 5 faiano. Olha, pessoal, esse ano vieram me dizer pela segunda vez que eu trouxe chuva pra essa cidade. O ano passado foi água também. Mas eu digo a vocês, se vocês estiverem certo, se eu realmente estou trazendo chuva, esse vai ser o último show. Vou arranjar um emprego que dê dinheiro lá na Sudene. Eu digo que eu trago chuva se eu for pro setão e chover assim de manhã de tarde e de noite. Isso é a dádiva de Deus e não tem coisa mais bacana pro povo nordestino do que a chuva, né? É sempre bem-vinda. Se fosse descoberta e chovesse, a gente cancelava fazendo outro dia. Mas o importante é essa água que cai que traz o alimento pro nosso irmão setanejo. Eu tirei o retrato de uma enxada pra mostrar meu neto. que eles não vão ver mais, não. Trinta anos de minha vida brigando pelo êxodo rural porque nossos irmãos iam embora Paris e São Paulo formando bolsão de miséria e se transformando em marginal. Agora está do mesmo jeito. Só que não estão indo pra lá, não. Estão saindo da roça e ficando na cidade. Toda cidade hoje está engarrafada. E a situação difícil e você sabe como é matuto. Ele só quer o tema. se for futebol só futebol. E agora o tema é o que? A crise. Eu estou vendo a crise. Crise é pessoal que são derrotistas que torcem contra. a gente vence crise com talento com vontade de trabalhar. Coisa que a maioria do nosso povo não tem. É uma canseira. É feriado. O ano passado de 365 dias só se trabalhou 110. Os empresários ficam com os cabelos em pé. Porque ele paga imposto de 30 dias o cabelos só trabalha no mês 10 dias no máximo. Porque você tira sábado e domingo e vai tirar também uns negócios chamados de imprensado. Porque esse imprensado quem inventou fomos nós. Em nenhum país do mundo tem imprensado. Feriado é na terça e segunda imprensado. Feriado na quinta sexta imprensado. Meu amigo janeiro é férias ninguém trabalha. Fevereiro carnaval não estou doido não. Porque no meu tempo carnaval era sexta sábado domingo segunda terça na quarta de manhã eu tomava um coco para localizar o fígado e na quarta de tarde ia trabalhar. Hoje 15 dias de prévia. Seis dias de carnaval e depois Pernambuco inventou um negócio de um bacalhau. Bacalhau navara bacalhau de batata aí é mais duas semanas depois do carnaval. Aí a Bahia ah é assim? Eles estão querendo fazer carnaval mais do que a gente? Inventaram de lavar as calçadas das igrejas de Salvador. Tem bem pouquinha. Lá está precisando é de pade. Mas 15 dias quando termina o carnaval meu povo está com o pé dentro da semana santa. Que de santa? Nada. O povo não prestou atenção em dezembro que foi o nascimento de Jesus e vai prestar agora na morte. estava quer beber mas eu só tomo vinho de Jurubeba. Aquele que você toma fica com a boca preta. O ano passado houve uma promoção compra um litro de Jurubeba e ganha dois envelopes de Neosaldina. Porque a dor de cabeça é tão grande que você tem que dormir no terraço que a cabeça não entra em casa. meu neto que é acostumado participa da igreja chegou para mim esse ano voinho eu queria falar sobre a páscoa eu digo fale filho se voinho aquele escoelhinho quando bota aquele ovo morre eu digo rapaz se aquele ovo crocante que tem uns pitou com aquele dói mais eu digo calma calma eu nunca caguei ovo para saber que o ovo deixa de doer rapaz as procissões que eu assistia meu povo antigamente a gente ia para pão de açúcar era mais de quatro mil pessoas nosso senhor deitado naquela prancha e os cabais mulher rezando padre aquele povo se empurrando fui esse ano quatro bebos segurando mandou três velhas desafinadas que o padre dizia vai cantar para lá diga está procurando alguma coisa esse povo tem que aprender que isso é um templo aqui quando o artista vem para o palco ele não quer ninguém para não ficar tirando a atenção mas o caba vem de bermuda eu acho que ele entrou aqui você não entrou aqui errado não amigo não é praia aqui não você não é daqui não né eu conheço o povo daqui o povo daqui não anda nu no meio da rua não viu eu descobri logo que ele não é daqui então simplesmente meu povo a procissão era três velhas desafinadas o padre reclamando com elas e eu digo meu Deus quem foi essa procissão o bebê disse vai piorar eu digo pior do que já está ele disse para o ano já avisamos esse mago que veio deitado aí em cima que ele vem andando que a gente não traz mais não sobrou até para Jesus é a gente passar a semana santa São João peraí ei São João não São João é trinta dias meu Deus trinta dias na minha época só era vespa e dia trinta dias de forró e as bandas diferente do meu tempo as bandas de hoje chegam três ônibus não tem hotel na cidade para botar esse povo quando você olha aqui em cima só tem cinco pessoas tocando inclusive as cantoras de banda são todas iguais elas são baixinha gordinha e insistem em usar minissaia a mulher gordinha que bota uma minissaia ela fica parecendo uma pamonhinha sabe com aquele lacinho amarrado na cintura com o corpinho bem retinho parecendo um inhame um inhamezinho horrível meu tempo não rapaz meu tempo o forró era nos sítios a dona do sítio água no chão e a empregada barrendo o terreiro para não levantar poeira cheia de gambiarra as mesas eram de ferro a geladeira um tonel de 200 litros gelo pó de serra e jornal para conservar só um amplificador para ligar a sanfona que a gambiarra tomava energia toda e só tinha um transformador com a canelinha no sítio era o trio mais feio que eu já vi na minha vida nesses trios pé de serra não tem um cabo mais ou menos é tudo desabonitário o sanfoneiro só tem um dente aqui de cortar durex o véio de usabumba a brasa do cigarro vem na boca a noite toda o véio do trianga a camisa amarrada ao contrário ele com a caatinga de cana dando goipada no chão um balde cheio de água e ele com o trianga ele bate tanto no bicho que o ferro vai ficando vermelho ele na lata d'água e será que era forró menino menino em festa rapaz uma hora dessa não existe isso não no forró ia com 17 18 anos se fosse com a mãe ou com o pai a mãe entra no forró com os dois filhos 18, 19 anos ele sabe de uma coisa vou já dançar o sanfoneiro disse é agora as luzes começaram a piscar a canelinha do transformador não aguentou e para encontrar o plantonista da Serral está no Serral está no Serral escuro no sítio é breu ninguém vê nada daqui para aí um dos meninos disse vou arranjar uma nega eu não vou para casa em soço por debaixo das mesas passando a mão na perna das moças e a moça vai para lá tem um tarado aqui mas nesse mundo de meu Deus meu povo ninguém sobra passou a mão na perna de uma moça a moça gostou ele puxou ela para debaixo da mesa no escuro e era um ai 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 agarra aqui puxa para lá ele entrou debaixo da saia dela fez o que quis e o que no benquim disse vou marcar essa gata para quando chegar a energia eu saber onde ela está um nó na beira da saia daquele nó seco que só se tira na faca saiu por debaixo da mesa tinha um velho com pau botou a canela chegou a energia os cabais vamos embora que ele olhou de lá da geladeira do tambor o irmão ei rapaz tu estava onde amando peguei uma gata ali que era mesmo que estava me vendo mas eu já fiz o que eu queria agora vamos embora cadê mamãe disse foi tirar o nó que deram na saia dela que não sai nem com a mulher isso era que era forró melhor do que dentro do sítio era os bebos que não tinha dinheiro para entrar mas estava tão embriagado que o caba disse aqui não entra não nem com dinheiro e os bebos ficavam na beira do capim mês de junho é sempre chuvoso aquela zoada de fogos lá longe aquele cheirinho de fogos queimado e dois bebos mijando um tatão embriagado que em vez de pegar na mimosa está agarrado só no couro do cinturão e se tiver alguém aí da área de saúde que possa me ajudar que até hoje eu não sei que molesta é esse músculo que o bebo tem no pescoço que ajuda ele a mijar que todo lugar que eu vou que tem um bebo mijando ele está com a mão na minhoca a outra na parede e a cara eu acho que quando ele fala assim vai bombeando mijo deve ser bombeando bombeando um dos bebos está tão embriagado que pegou o couro do cinturão achando que era rolinha aí está e botando força sentiu aquela água quente dentro da roupa ele no escuro aí fez aí olhou para o amigo dele e disse Tota Tota o que é rapaz eu não tenho certeza não mas eu acho que eu estorei um ovo mas que estourou o ovo rapaz amigo desliga aí tu quer fazer um piratinha desliga aí vai vai ajuda não bota tu para baixo também vai é você mesmo você pode desligar pronto não liga não tu acha pouco tu entrou de graça eu sei que tu não pagou e ainda está fazendo um pirata rapaz é fogo né de graça entrou com cortesia dizendo que a mãe dele só vinha puxou para rir deram duas cortesias e está fazendo um pirata não é um ladrão da mão pelada disse rapaz que porra de estourar ovo rapaz tu é doido tu está mijando com cinturão vá os dois para a vila matuto antigamente soltava bombinha isso e aquilo outro agora fogos mesmo não aqueles foguetão não soltava porque tinha medo aí a vila toda em cima e o sujeito bora aqui com a brasa aí tem coragem não solta tudo e vai passando de mão em mão o bebim que disse tinha estourado o ovo disse me dê essa porra para cá ô povo medroso quando foi assoprar a brasa a boca cheia de cana pegou logo fogo na mão e a turma aqui ajuda ele a apagar o fogo aí o cara disse só para ir para ele o caba soprou ele ele com um chapéu desse meu foguetão fez aí ele agarrou na taboca e disse onde é que você vai a festa é aqui embaixo não ficou ninguém era um rarará um teretete passou uma banda do chapéu voando lá para dentro do mar isso no meu tempo era sangrão só que esse ano além de ter o São João a copa do mundo a copa do mundo eu não sei lá no meu estado foi ruim que só a gota não sei se foi boa aqui eu espero que tenha sido porque lá foi uma desgraça eu conversando com Vicente e Vicente dizendo Zé essa porra dessas dessas copas do mundo como é que bota um caba feito filipão um véio daquele que ainda é do tempo de jogar com o centro avante plantado pegaram o Fred cavaram um buraco botaram o Fred dentro adubaram deu uma preguiça no infelico o único gol que ele fez foi deitado eu digo foi mesmo Vicente ele disse homem você não está vendo Zé que os alemães redescobriram o Brasil eu digo como é eles redescobriram foi do mesmo jeito que Portugal fez aqui no Brasil quando descobriu os alemães fizeram de novo vejam mesmo vieram pro Brasil se instalaram na Bahia em Cabralha deram presente aos índios comeram as índias fuderam o Brasil e ainda levaram o ouro não foi igual não? eu digo foi igual foi igual Vicente ele disse Zé a geladeira um tonel de 200 litros gelo pó de serra e jornal pra conservar só um amplificador pra ligar a sanfona que a gambiarra tomava energia toda e só tinha um transformador com a canelinha no sítio era o trio mais feio que eu já vi na minha vida nesses trios pé de serra não tem um cabo mais ou menos é tudo desabonitário o sanfoneiro só tem um dente aqui de cortar durex o véio usa a bumba a brasa do cigarro vem na boca a noite toda o véio do trianga camisa amarrada ao contrário ele com a caatinga de cana dando goipada no chão um balde cheio de água e ele com o trianga ele bate tanto no bicho que o ferro vai ficando vermelho e ele na lata d'água isso era que era forró menino menino em festa rapaz uma hora dessa não existe isso não no forró ia com 17 18 anos se fosse com a mãe ou com o pai a mãe entra no forró com os dois filhos 18, 19 anos ele sabe de uma coisa vou já dançar o sanfoneiro disse é agora as luis começaram a piscar a canelinha do transformador não aguentou e pai encontrar o plantonista da ceal está no ceal está no ceal escuro no sítio é breu ninguém vê nada daqui pra aí um dos meninos disse vou arranjar uma nega eu não vou pra casa em soço por debaixo das mesas passando a mão na perna das moças a moça vai falar tem um tarado aqui mas nesse mundo de meu Deus meu povo ninguém sobra passou a mão na perna de uma moça a moça gostou ele puxou ela pra debaixo da mesa no escuro e era um ai 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 ui ui agarra aqui puxa pra lá ele entrou debaixo da saia dela fez o que quis e o que no benquim disse vou marcar essa gata pra quando chegar a energia eu saber onde ela está um nó na beira da saia daquele nó seco que só se tira na faca saiu por debaixo da mesa tinha um velho com um pau botou a canela chegou a energia os cabais vamos embora que ele olhou de lá da geladeira do tambor o irmão ei rapaz tu estava onde amando peguei uma gata ali que era mesmo que estava me vendo mas eu já fiz o que eu queria agora vamos embora cadê mamãe isso foi tirar o nó que deram na saia dela que não sai nem com a mulher isso era que era forró melhor do que dentro no sítio eram os bebos que não tinham dinheiro pra entrar mas estava tão embriagado que o caba disso aqui não entra não nem com dinheiro e os bebos ficavam na beira do capim mês de junho é sempre chuvoso aquela zoada de fogos lá longe aquele cheirinho de fogos queimados e dois bebos mijando um tatão embriagado que em vez de pegar na mimosa está agarrado só no couro do cinturão e se tiver alguém aí da área de saúde que possa me ajudar que até hoje eu não sei que molesta é esse músculo que o bebô tem no pescoço que ajuda ele a mijar que todo lugar que eu vou que tem um bebô mijando ele está com a mão na minhoca a outra na parede e a cara eu acho quando ele fala assim vai bombeando mijo deve ser né bombeando bombeando um dos bebos está tão embriagado que pegou o couro do cinturão achando que era rolinha aí está e botando força sentiu aquela água quente dentro da roupa ele no escuro aí fez aí olhou para o amigo dele ele disse Tota Tota ele disse o que é rapaz ele disse eu não tenho certeza não mas eu acho que eu estourei um ovo mas que estourou o ovo rapaz amigo desliga aí tu quer fazer um piratinha desliga aí vai vai ajuda não bota tu para baixo também vai é você mesmo você pode desligar não liga não tu acha pouco tu entrou de graça eu sei que tu não pagou e ainda está fazendo um pirata rapaz é fogo né de graça entrou com cortesia dizendo que a mãe dele só vinha puxou para rir deram duas cortesias e está fazendo um pirata nem um ladrão da mão pelada disse rapaz que porra de estourar ovo rapaz tu é doido tu está mijando com cinturão vai os dois para a vila matuto antigamente só estava bombinha isso e aquilo outro agora fogos mesmo não aqueles foguetão não só estava porque tinha medo aí a vila toda em cima e o sujeito bora aqui com a brasa aí tem coragem não solta tudo e vai passando de mão em mão o bebim que disse tinha estourado ovo disse me dê essa porra para cá ô povo medroso quando foi assoprar a brasa a boca cheia de cana pegou logo fogo na mão e a turma aqui ajuda ele apagar o fogo aí o cara disse assopra aí pra ele aí o caba soprou ele ele com um chapéu desse meu foguetão fez aí ele agarrou na taboca e disse onde é que você vai a festa é aqui embaixo não ficou ninguém era um rarará um teretetei passou uma banda do chapéu voando lá para dentro dos mares isso no meu tempo era São João só que esse ano além de ter o São João a Copa do Mundo a Copa do Mundo eu não sei lá no meu estado foi ruim que só a gota não sei se foi boa aqui eu espero que tenha sido porque lá foi uma desgraça eu conversando com Vicente e Vicente dizendo é essa porra dessas dessas Copas do Mundo como é que bota um caba feito filipão um velho daquele que ainda é do tempo de jogar com o centroavante plantado pegaram o Fred cavaram um buraco botaram o Fred dentro adubaram deu uma preguiça no Infilico o único gol que ele fez foi deitado eu digo foi mesmo Vicente ele disse homem você não está vendo Zé que os alemães redescobriram o Brasil eu digo como é eles redescobriram foi do mesmo jeito que Portugal fez aqui no Brasil quando descobriu os alemães fizeram de novo veja mesmo vieram para o Brasil se instalaram na Bahia em Cabralha deram presente aos índios comeram as índias foderam o Brasil e ainda levaram o ouro não foi igual não eu digo foi igual foi igual Vicente ele disse Zé a gente tem que prestar atenção foi a pior copa em organização eu digo porque ele disse tu não viu não Portugal com o melhor jogador do mundo o Cristiano Ronaldo passaram para outra fase chegou um rapaz lá e disse vocês vão jogar agora em Natal foram todos embora queriam votar dia 25 de dezembro tem que explicar direito a eles rapaz foi desclassificado amigo que mascote foi esse que botaram eu vi minha primeira copa do mundo Zé nos anos 60 no Chile eu assistindo em casa numa televisão ABC a voz de ouro daquela do móvel de madeira que a gente tem que ligar ela em janeiro para ela ir esquentando aquela gente com tubo de imagem meu amigo todo dia minha mãe pegava uma pá de cupim já fazia uns 4 anos eu digo mãe eu acho que está dando cupim nos móveis da novela porque essa bicha não tem mais madeira sabe qual era o mascote da copa no Chile eu digo sei não ele disse uma ave de rapina com quase 1 metro e 30 de altura 3 metros de envergadura de asas chamado condor a bichona fazia assim os caras diziam a copa do mundo do Chile que fazia abertura na televisão ela entrava voando que o vento das asas saia nos alto-falantes da televisão lá de casa que assanhava o cabelo de mamãe amigo como foi a copa dos Estados Unidos qual era o mascote a águia todo mundo viu no estádio a águia com os pés as luvas de couro para não pegar o povo e ela e o povo se abaixando coisa linda copa do mundo na Inglaterra mascote os leões da monarquia cada leão lindo um de frente para o outro e nem esse leão peba de circo não cabelo dado chapinho todo bacaninho copa do mundo na África do Sul os tigres de bengala cada tigre lindo copa do mundo no Japão os samurais ai você ficar logo com medo copa do mundo no Brasil desse tamanho um peba Zé não pode dar certo Zé lugar de peba é onde? no buraco foi para onde a gente foi rapaz que porra de peba tanto bicho bonito que a gente tinha para botar por exemplo tucano preto o papa amarelo lindo o zaya azul e o bicão branco um fedorentes não pode é a ave símbolo do partido da oposição que porra nenhuma rapaz o povo quer saber dessa merda um passo bonito daquele agora Zé se me dessem a abertura da copa para eu fazer queria ver se não prestava ia botar o animal símbolo do povo brasileiro símbolo de luta eu digo qual era ele disse o jumento eu queria ver o jumento não fazer sucesso e eu ia emprestar mais meu jumento gabinete que é um jumento que eu tenho que eu levei ele cinco vezes no veterinário quando ele era novinho e o veterinário dizendo Vicente ele não é aleijado não tem cinco patas ele é poçante eu queria ver Zé eu fazer a abertura imagina aí a abertura aquelas mulheres dançam aquele samba aqueles negócios está tudo certo mas na hora valendo acaba abrir assim a porta do vestiário um canhão de luz e gabinete sair virado acaba catucar ele o vazio dele com a vara para ele dar uns oito coisos na porta assim de voar fogo e ele entrar dando peido aquele estádio lotado ele com as orelhas murchas quando ele chega lá na frente que vê o povo se espantar frear aí entrava um atleta com a tocha na mão na outra mão um pano um mulambo com o cabo passou na carteira de uma jumenta no cio o pano chega até mulhadinho aí o cabo dá duas voltas assim na passagem na venta de gabinete o pano a abertura ia começar agora eu queria ver gabinete botar a marreta para fora e aquela ideia americana tudo gorda a baba descendo e ela olhando para gabinete o galego de lado e ela dizendo filho compra um animal desse para nós e o galego dizendo olha aqui compra para tu eu quero essa porra rapaz isso sim ia ficar conhecido no mundo todo mas uma porra de um peba o mundo está se acabando Zé esse mundo está se acabando essa copa nem valeu se acabando tudo eu não confio mais nesse povo eu digo que é isso rapaz o povo fica botando culpa em português esse país é desse jeito por causa dos portugueses quem foi que disse isso esse povo é desse jeito aqui é por causa dos índios preguiça como no centro torcedor brasileiro é o torcedor mais fuleiro Zé que existe no mundo uma seleção de qualquer país desse tira em quarto lugar é uma festa os meninos são recebidos como rei no Brasil só serve se for primeiro outra os troucedores televisão em casa uma roda de um fusca uma banda de um galeto o kit miserável um litro de rum uma coca cola pet vai começar o hino nenhum sabe cantar o hino tudo em pé é com a mão no peito começa tô todo arrepiado termino o hino começa o jogo bola vai bola vem bola pra cá bola pra datação gol gol do Brasil Neymar rapaz os cabapulas é Brasil Brasil sou brasileiro e é abraço o time adversário vai e empata rapaz sei não esse time bola vai bola vem o time adversário dois a um ele disse eu não disse que essa porra não prestava um fresco desse isso é defesa desliga essa porra não quero nem ver mais suspenda não vai beber mais ninguém não acabou essa torcida é desse jeito Zé pra acabar de lascar Zé além da gente se lascar na copa foi terminar a copa e entrar numa eleição que foi pior que a copa que a copa pelo menos os alemães foram embora e a gente tá com essa quesila aí até hoje miligravações tá estourado mas já me disseram que nesse governo aí dessa mulher Zé o nome desse plano que ela vai fazer daqui pra frente é o plano caracu eu digo como é isso ele disse nós entra com a cara ela entra com a cara e nós com o resto é o plano magnuto entra gordo e vestido sai magnu o povo gasta e bota nós pra tocar é fogo eu digo mas é isso mesmo ele disse é esse negócio de campanha Zé eu não acredito mais nenhum político que é tudo igual perdi trezentos mil contos com o Estado dessa S9 com essa conversa mole que é do mesmo time se fosse bacana tinha ganho dentro da terra dele eu digo mas é assim mesmo político é que é assim mesmo Zé fui confiar nele perdi trezentos mil contos eu digo em que? tu foi apostar Vicente? ele disse não confiando nele comprei dois caminhões que era o tempo todinho ele dizendo para o ano vai ser um ano de mudança um ano de mudança um ano de mudança eu digo vou comprar logo meus caminhões que eu vou bater a parada olha me lasquei a sorte é que eu tenho um amigo em Arapiraca que disse Zé eu tenho uma vacaria aqui vou botar Vicente para entregar umas cargas de adubo tu já pensou Zé eu na minha idade agora vivendo de entrega bosta Zé essa política de hoje não serve para nada acabou só aquele cabra que se abaraçava com o povo no meio da rua que tomava cachaça que os meninos estavam cagados mijados embora que ele tomasse um banho de água sanitária em casa mas vivia no meio do povo agora tu sabe como é? é entre eles ajeitando para comer o resto quem vinha por último para fechar a porta no meu tempo não rapaz o vereador era tudo pobrezinho tudo pobrezinho daquele que tinha uma chinela e um prego debaixo da chinela pedia o povo sempre pedia chegava aquelas velhas e dizia vereador me arranje 500 telhas ele dizia oxe só se eu descobrir a casa de mamãe para lhe dar essas telhas vou arranjar essas telhas aonde? a outra velha rodeava e dizia vereador me arranje 5 reais para eu completar o leite do meu menino ele dizia eu tinha completo com água tinha pidão? tinha porque o pidão ele não pede por necessidade ele pede por vício é aquele cara que você bota a mão no bolso ele não sabe nem o que você vai tirar vai logo dizendo me dê um você pega um chicleta ele diz me dê um pedaço todo sempre teve isso o que era que se dava antigamente nas campanhas políticas colchão de capim tijolo saco de cimento uma carga de areia pneu de bicicleta sandália sapato e as duas coisas principais dentadura e óculos óculos o povo não tinha direito nem a levar receitas dizendo quantos graus eram era o grau que o prefeito queria o prefeito entrava na ótica e faça sem óculos grau 7 mas prefeito grau 7 certo porque quem tem de 7 para baixo usa se para cima usa também é um grau intermediário olha que média da mulher aí chegava aquela pobre daquelas moleques aqueles bichos do sítio gostam de tudo olha o prefeito mandou eu vir pegar os óculos estava lá o balaio na ótica o prefeito mandou eu vir pegar os óculos dá para eu pegar 3 eles 3 não é 1 para cada pessoa para que a senhora quer 3 óculos se é 1 para perto e outro para longe se o outro ele está para procurar os dois quando perder dentro de casa não, não senhora tudo 7 grau aí a pobrezinha chegava do sítio pegava uns óculos aí não, esse não estou vendo tudo embaçado aí pegava a outra aí aaaah esse melhorou muito tudo 7 só que era uma lente meu povo que hoje não fabrica mais mas você ainda vê muita gente na cidade com esse tipo de óculos é uma lente chamada Mirilux que o canto é grosso aí ela vai afinando para o meio que o cara bota os óculos na cara o zóio vai fica só aqueles dois pontinhos parecendo o zóio de uma cobra a gente vê muito por aí acaba com o oi pequenininho aí a véia pegou um óculos desse aí tá na cara é o zóio quando ela ia saindo tinha um rapaz da calçada ela abriu a bolsa pegou umas moedas aí disse menino me dê um cacho dessa pitomba oxe secou com minha tia não é que a senhora está vendo pitomba aqui ô reduzida da mulher dentadura prefeitão chegava logo 150 pares de dentadura unissex como é unissex prefeito é a parte de baixo igual a de cima bota 42 dentes na parte de baixo mais 60 em cima que eu quero ver meu eleitor rindo vocês sabiam que a gente ainda vê essas dentaduras essas chapas daquele tempo o povo usando vão na feira que essas veinhas que vem do sítio vem da roça é aquelas veinhas que a chapa não entra na boca parece que ela está com um patamão a frente da boca parece uma F4000 ela não teve molde ela falando é a chapa caindo ela cuspindo e ninguém entende nada acaba disso ô Dã Zefinha Maurício está morando ainda lá no sítio aí ela macho tu faixa do macho não faixa não um bebo de lado né essa mulher não é daqui não essa mulher não é desse planeta não houver para falar invocada essa porra não é daqui não meu amigo prefeito aqueles prefeitos já tinham botado o FII amanhã o tio o vaqueiro todo mundo está indo para a reeleição chega o secretário babão prefeito a situação não é boa o doutor da cidade está quatro pontos na frente da gente e a eleição é amanhã ele diz tu acha que eu vou encerrar minha carreira perdendo campanha bota a rural na rua o carro de sonho e avisa o povo que o que eles quiserem venha pedir hoje de noite aqui em casa e amanhã eu ganhando dou o vale para eles gastarem aí no comércio eu amigo era gente demais gente e o povo ensina perfeito perfeito ele tem a calma tem a calma ele em cima do muro tem a calma os tijolos colchão de capim a chapa e ele dando só anotando anota o nome anota vê o que ele está pedindo dona Zéfinho colchão de capim fulano pata e era anotando lá vem um mago desses do sítio que cresce demais e fica bestalhado daquele que a orelha no pescoço ele parecia o boneco de Olinda o povo disse prefeito eu sou noivo mas é mesmo que não sei ele disse que medo é essa não porque eu não tenho aliança prefeito como é seu nome Geraldinho Júnior anota aí Geraldinho Júnior padre de aliança cadê as medidas e os matutos faziam a medida dos dedos com o cordão amarrava o cordão dava um nozinho e cortava pegou os dois arinhos de cordão e disse olha aí se eu ganhar amanhã pode vir buscar o vale no outro dia eleições o velho deu um cambão no doutor aí veio quem pediu e quem não pediu aquela enxurrada de gente prefeito prefeito derrubaram logo o muro da casa dele ele foi pra cima do telhado calma calma minha gente prefeito minha estelha a estelha de dona maria sandália não sei de que pneu de bicicleta lá vai o mago do sítio não conseguia chegar na frente por causa de tanta gente mas ele passava tanto assim do povo tá ele lá atrás gritando prefeito prefeito e o prefeito que zoada que olhava ele o prefeito o nome já veio e aí tangia a cara disse não tem um safado ali bora tem o chapéu do rapaz o colchão lavar o saco de cimento e o magão pra vai pra vai aí o prefeito aí o prefeito se tá com a mão chamou o secretário e disse vem cá vê aí na caderneta se naquela perre de ontem eu prometi dar o rabo a alguém com o rapaz o caba tá cobrando ali Zé os caba prometem mesmo Zé agora esse mundo de hoje acabado é o povo na rua tudo insatisfeito meu amigo nós estamos vivendo uma crise uma crise Zé eu falei com uma mulher que tem um terreiro de macumba eu digo dona Miriam tá havendo crise no seu terreiro ela disse tá Vicente a crise bateu até no meu terreiro desde que começou os anos eu tô fazendo despacho com caldo quinó eu não aguento mais o preço da galinha tá ruim Zé é crise eu digo mas você tá sentindo ele eu não lá no sítio os meninos tão batendo passarinho atirando com camarão nos passarinhos rapaz derrubando manga com queijo do reino eu quero saber de crise rapaz o que eu quero saber é o país desmantelando você vê um mó de viado eu digo Vicente Vicente pera 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 isso é homofobia e nós brasileiros não temos o direito aliás nós do povo do mundo direito de ter preconceito contra a vida dos outros cuide da sua que conversa é essa Zé tu tá assistindo muita televisão tu não viu não como é que tá viado hoje tá andando Zé feito coentro de mói no meu tempo a gente chegava na cidade só tinha dois o colunista social e o cabeleireiro hoje é viado que só agota e outra coisa Zé não é viado velho e forte não é uns viadinhos safados de 13 14 anos dos quartos infino nem rola aguenta tirando onda de mulher ai beijinho no ombro há uma surra de cipó de boi num fresco Vicente deixa isso pra lá Vicente deixa rapaz quem quiser que viva a sua vida quem vive vida de melhor forma Zé um país esculhambado desse como é que fica a cabeça das professoras uma professora hoje Zé serve pra que? nada porque Zé ensinar é um dom de Deus não é todo mundo que aprende e repassa pra outra pessoa não mas hoje a professora ganha uma média não pode reprovar nesse governo faz ruto fica na sala de aula se vindo de alvo por maconheiros ensafatadando nela com faca com isso com aquilo aquilo outro Zé eu passei foi oito anos no meu primeiro e segundo grau a gente passa no meio da rua tá nos postos primeiro e segundo grau em quinze dias reconhecido pelo MEC isso é fábrica de jumento mil gravações tá estourado tu sabe pra que é isso Zé? pra mostrar índice lá fora porque senão não pega o dinheiro do Banco Internacional de Desenvolvimento eu digo tu tá aí por dentro Zé já pensou a professora na classe feminino de homem viado professora se a pobre da professora não botar a nota o cabra vem dar nela não tá certo? tá certo masculino de mulher sapatão aí a outra pode ser chupa charque? pode isso é safadeza rapaz Vicente Vicente deixa o povo viver da maneira que lhe convier que viver porra nenhuma Zé isso é safadeza homem casando com homem brincando de espadinha moleque olhando o velcro um com o outro Zé casou dois homens lá perto lá de casa e ele pra achar pouco ainda adotou um menino como é que fica Zé? a cabeça do menino desse pra saber quem é a mãe bichinho entrou no banheiro tava um nu tomando o banho o menino ouviu e disse papai que lapa de rola papai o safadeza tu não viu a de tua mãe da duas e da minha isso é safadeza e tu acha que tá certo Vicente deixa isso pra lá Vicente é mais um matuto revoltado matuto antigo porque não tem mais matuto novo não você não encontra mais um matuto no roçado os matutos tão tudo usando camisa com número pode procurar que tem os matutinhos com a camisa com número 3, 18 um ali quando eu falei ó pegou o número aí tá com a gola troncha e eu vendo daqui que eu vejo tudo não quer ser matuto mas matuto era bom demais rapaz eu queria ver você perguntar uma coisa a seu pai no sítio e não ter uma resposta mesmo que ele fosse analfabeto é aquele véio fumando nuda a cintura pra cima a lua feia a coisa mais linda do mundo chega menino o neto menino é bicho que gosta de perguntar voinho qual é mais longe a lua ou londres o véio nasci de criar dentro dos matos sabe onde porra é londres o véio dá um trago chega a brasa vem pro dedo pensando numa merda pra dizer o menino olhou pro menino com um ar de superioridade né ele disse você tá vendo Londres o menino disse não só a lua ali rapaz o menino burro o menino vai lá pra fora e volta e o véio ficando puto voinho a gente veio voinho mesmo de onde a gente veio de Adão rapaz e por que voinha tá dizendo que a gente veio de um macaco ele disse não aí é a família dela a minha veio de Adão lavar o bichinho pra lá matuto era isso quando chegou logo a igreja católica que foi a primeira que entrou no Brasil poxa vida a gente vê é igreja quadrangular retangular anglicana não sei o que batista um dois três quatro cinco seis barra nove olha é igreja demais a única certeza que tem é quando chega no final que afunila aí dá em Jesus e em Deus então é tudo a mesma coisa diferente só o ritual que é pra não ficar igual igreja católica senta em pé de joelho senta em pé de joelho uma hora e meia se o padre for novo se o padre e véia é missa de duas horas e quarenta um moído dá molesta Jesus de Oi Azul naquela região é a coisa mais fabulosa o cabelo liso a coisa linda aí fizeram de encomenda pra mandar pra Rede Globo amigo isso é um negócio aí os crentes não tem senta levanta nem fica de joelho mas tem a presença constante de satanás esse satanás no corpo traz ele aqui dá-lhe uma surra logo aqui e o pobre do rapaz liso o rapaz é contratado cinquenta contos pra levar uma surra ele se manifesta com o cão aí o pastorzão pra dar uma bacana de trair ele pra cá sai satanás tome pau e o cabelo tá bom pastor tá bom não você tá com satanás fica lá tá doendo doendo o que cão pau e aquela suada dentro da igreja Jesus Jesus quando instalou-se as primeiras lá vem o pobrezinho do maturo a mão atrás magro com a chinela arrastando passou na frente de um templo desse Jesus ai Jesus o bicho deu um ré tava o obreiro que é aquele que fica de caminhão de mão comprida de gravata esperando pra pegar do seu contra-cheque na porta da igreja aquele ali disse amigo o que é que tá havendo aí dentro hein se é Cristo operando ele disse não tem anestesia não é é núcleo não vai-te embora beba o safado matuto rapaz que você se abestalhava qual era a arma do matuto o sentimento matuto todo ele inteligente se ele chorasse perto de você podia se preparar que ele ia tomar uma coisa sua ele amolicia logo o seu coração lá vem o matuto numa moto que os matutos tem o seguinte trocaram o jumento pela moto e sai do sítio na estrada de barro e pega o asfalto achando que é continuação não freia não do jeito que vem de vez em quando tem um caminhão lambendo um aí na BR polícia rodoviária mesmo aqui Pepinho antes do natal fazendo blitz quando ele vê a polícia freia desce da moto sem capacete vem empurrando a moto chega a ver dele o guarda disse documento seu e da moto eu posso contar uma história para o senhor meu amigo eu estou aqui para fiscalizar não é para ouvir a história não é ligeirinho vá conta a gente está perto do natal essa moto faz dois anos que eu pago ela para levar minha mulher no trabalho e meus meninos na escola e eu prometi a mim que quando eu terminasse de pagar eu ia levar ela empurrando para o azedo de Pátio Cis para ele benzer minha motinha o guarda disse ô fé do cabrunco o guarda e feou logo os olhos d'água disse só me vá sim bora você não está muito perto de chuaceiro não vá rapaz matuto mala e olhando para trás para ver se o guarda se distraía para ele passar a perna quando ele foi ligar a moto o guarda encostou meu amigo aí ele meu amigo fui contar sua história ao meu inspetor ele chorava feito menino pediu para eu servir de batedor para você até juazeiro para a turma não roubar sua motinha mil gravações está estourado era tempo bom hoje não tem mais matuto não tem mais não e quem nasceu na metade do século passado vive angustiado né meu tempo não tinha isso quando você vê em casa qualquer pessoa ou irmão mais velho ou pai meu tempo não tinha isso meu tempo não tinha isso é um angustiado parar com isso o tempo é esse aquele tempo era bom não tinha violência era mas não era tão bom feito hoje antigamente 50 anos você era velho hoje 50 anos acaba tá bacana se ajeitando cuidando malhando dinheiro no bolso com carrinho pegando as gatinhas aí você disse Zé melhorou muito hoje tem velho morrendo que a gente não sabe nem a idade lá perto lá de casa tem um veinho com o couro do bucho dele chega é roxo de sol que ele levou uma caça velho de pano de saco nuda a cintura pra cima sandáia nos pés acaba do IBGE bateu na porta ou de casa esse velho Zé ninguém sabe a idade deles já vai quando o velho abriu a bandeira da porta da parte de cima o sol noou e ele aí é que ficou feio diz diga rapaz disse eu sou do IBGE e gostaria de fazer algumas perguntas o senhor diz faça faz o nome do senhor diz José Amanso da Silva idade eu não vou mentir pro senhor quando eu enterei 98 eu parei parei de contar já faz muito tempo na faixa de 8 a 10 anos 8 a 10 anos puta merda esse velho tá com mais de 108 anos essa casa é sua? não essa casa é de mamãe nome de sua mãe Maria José Amanso da Silva acaba disse eu vou lascar esse velho ela está ao reino disse tá não ela saiu mas pai aí o cabra disse tá com carai se for dar outra botada nesse velho ela volta logo disse não for visitar a vovó que está gripada o cabra disse não aguento não aguento não a família dessa no mínimo tem 500 anos Zé os cabra prometem mesmo Zé agora esse mundo de hoje acabado é o povo na rua tudo insatisfeito meu amigo nós estamos vivendo uma crise uma crise Zé eu falei com uma mulher que tem um terreno de macumba disse dona Miriam tá havendo crise no seu terreiro ela disse tá Vicente a crise bateu até no meu terreiro desde que começou os anos eu estou fazendo despacho com caldo que não eu não aguento mais o preço da galinha tá ruim Zé é crise eu digo mas você tá sentindo ele eu não lá no sítio os meninos tão matando passarinho atirando com camarão nos passarinhos rapaz derrubando manga com queijo do reino eu quero saber de crise rapaz o que eu quero saber é o país desmantelando você vê um mó indivinhado eu digo Vicente Vicente pera 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 isso é homofobia e nós brasileiros não temos o direito aliás nós do povo do mundo direito de ter preconceito contra a vida dos outros cuide da sua que conversa é essa Zé tu tá assistindo muita televisão tu não viu não como é que tá viado hoje tá andando Zé feito coentro de mói no meu tempo a gente chegava na cidade só tinha dois o colunista social e o cabeleireiro hoje é viado que só agota e outra coisa Zé não é viado velho forte não é uns viadinhos safados de 13 14 anos dos quartos infino nem rola aguenta tirando onda de moleque ai beijinho no ombro há uma surra de cipó de boi e um fresco Vicente deixa isso pra lá Vicente deixa rapaz quem quiser que viva sua vida que vida de melhor forma Zé um país esculhambado desse como é que fica a cabeça das professoras uma professora hoje Zé serve pra que nada porque Zé ensinar é um dom de Deus não é todo mundo que aprende repassa pra outra pessoa não mas hoje a professora ganha uma média não pode reprovar nesse governo faz outro fica na sala de aula se vindo de alvo por maconheiros ensafados tá dando nela com faca com isso com aquilo aquilo outro Zé eu passei foi oito anos no meu primeiro e segundo grau a gente passa no meio da rua tá nos postos primeiro e segundo grau em quinze dias reconhecido pelo MEC isso é fábrica de jumento mini gravações tá estourado tu sabe pra que é isso Zé pra mostrar índice lá fora porque senão não pega o dinheiro do Banco Internacional de Desenvolvimento tu tá aí por dentro Zé que a pessoa professora na classe feminino de homem viado professora se a pobre da professora não botar a nota o cabra vem dar nela não tá certo tá certo masculino de mulher sapatão aí a outra pode ser chupa charque pode isso é safadeza rapaz Vicente Vicente deixa o povo viver da maneira que lhe convier que viver porra nenhuma Zé isso é safadeza homem casando com homem brincando de espadinha moleque olhando velcro um com o outro Zé casou dois homens lá perto lá de casa e ele pra achar pouco ainda adotou um menino como é que fica Zé a cabeça do menino desse pra saber quem é a mãe o bichinho o bichinho entrou no banheiro tava um nu tomando banho o menino ouviu e disse papai que lapa de rola papai o safadeza tu não viu a de tua mãe da duas da minha isso é safadeza e tu acha que tá certo Vicente deixa isso pra lá Vicente é mais um matuto revoltado matuto antigo porque não tem mais matuto novo não você não encontra mais um matuto no roçado os matutos tão tudo usando camisa com número pode procurar que tem uns matutinhos com a camisa com número 3, 18 um ali quando eu falei pegou o número aí tá com a gola troncha e eu vendo daqui que eu vejo tudo não quer ser matuto matuto era bom demais rapaz eu queria ver você perguntar uma coisa a seu pai no sítio e não ter uma resposta mesmo que ele fosse analfabeto é aquele velho fumando no da cintura pra cima a lua feia a coisa mais linda do mundo chega menino o neto menino é bicho que gosta de perguntar voinho qual é mais longe a lua ou londres o velho nascido e criado dentro dos matos sabe onde porra é londra o velho dá um trago chega a brasa vem pro dedo pensando numa média pra dizer o menino olhou pro menino com um ar de superioridade você tá vendo londres o menino disse não só a lua ali rapaz o menino burro o menino vai lá pra fora e volta e o velho ficando puto voinho a gente veio voinho mesmo de onde a gente veio de Adão rapaz e por que voinha tá dizendo que a gente veio de um macaco ele disse não aí é a família dela a minha veio de Adão lavar o bichinho pra lá matuto era isso quando chegou logo a igreja católica que foi a primeira que entrou no Brasil poxa vida a gente vê é igreja quadrangular retangular anglicana não sei o que batista um dois três quatro cinco seis barra nove olha a igreja é demais a única certeza que tem é quando chega no final que afunila aí dá em Jesus e em Deus então é tudo a mesma coisa diferente só o ritual que é pra não ficar igual igreja católica senta em pé de joelho senta em pé de joelho uma hora e meia se o padre for novo se o padre véia é missa de duas horas e quarenta um moído da molesta Jesus de oia azul naquela região é a coisa mais fabulosa o cabelo liso a coisa linda mas fizer de encomenda pra mandar pra rede globo amém isso é um negócio aí os crentes não tem senta levanta nem fica de joelho mas tem a presença constante de satanás esse filho tá com satanás no corpo traz ele aqui dá-lhe uma surra logo aqui e o pobre do rapaz liso o rapaz é contratado cinquenta contos pra levar uma surra ele se manifesta com o cão aí o pastorzão pra dar uma bacana ele traz ele pra cá sai satanás tome pau e o cabelo tá bom pastor tá bom não você tá com satanás fica lá tá doendo doendo o que cão pau e aquela suada dentro da igreja Jesus Jesus quando instalou-se as primeiras lá vem o pobrezinho do maturo a mão atrás magro com a chinela arrastando passou na frente de um templo desse Jesus Jesus ai Jesus o bicho deu um ré tava o obreiro que é aquele que fica de caminhão de mano comprida de gravata esperando pra pegar do seu contra-cheque na porta da igreja aquele ali amigo o que tá vendo ai dentro hein você é Cristo operando ele disse não tem anestesia não é é núcleo não vai-te embora bebo safado matuto rapaz que você se abestalhava qual era a arma do matuto o sentimento matuto todo ele inteligente se ele chorasse perto de você podia se preparar que ele ia tomar uma coisa sua ele amolicia logo o seu coração lá vem o matuto numa moto que os matutos tem o seguinte trocaram o jumento pela moto e sai do sítio na estrada de barro e pega o asfalto achando que é contra voação não freia não do jeito que vem de vez em quando tem um caminhão lambendo um ai na BR polícia rodoviária mesmo aqui Petinho antes do natal fazendo blitz quando ele vem a polícia freia desce da moto sem capacete vem empurrando a moto chega a ver dele o guarda esse documento seu e da moto eu posso contar uma história para o senhor meu amigo eu estou aqui para fiscalizar não é para ouvir uma história não é ligeirinho vá conta a gente está perto do natal mas conta essa moto faz dois anos que eu pago ela para levar minha mulher no trabalho e meus meninos na escola e eu prometi a mim que quando eu terminasse de pagar eu ia levar ela empurrando para Juazeiro de Pátio Cício para ele benzer minha motinha o guarda disse ô fé do cabrunco o guarda e feio logo os olhos d'água ele disse homem vá sim bora você não está muito perto de Juazeiro não vá rapaz matuto mala e olhando para trás para ver se o guarda se distraía para ele passar a perna quando ele foi ligar a moto o guarda encostou meu amigo aí ele meu amigo fui contar sua história ao meu espetor ele chorava feito menino pediu para eu servir de batedor para você até Juazeiro para a turma não roubar sua motinha mini gravações está estourado